TV Informativo, aqui o vale se ver. Redação Informativo, oferecimento Frucicola, descubra esse sabor. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Se crede, gente que coopera cresce. E Lojas Dulhos, aqui é fácil estar na moda. Olá, menina de 10 anos é violentada na aldeia Caigang. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Robson Paz dos Santos, de 27 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, dentro de sua casa, no bairro Imigrante Sem Estrela. O homicídio ocorreu às seis e meia da manhã, quando os autores do crime invadiram a casa da vítima, na rua André de Aidelvai, pela porta da frente. Conforme a brigada militar, quatro homens chegaram em dois carros, um seria com placas de São Leopoldo e outro de Santa Catarina. Ele estava com a família quando foi executado. Duas mulheres e crianças teriam presenciado o crime. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícia são aguardados no local. As circunstâncias do homicídio ainda não foram divulgadas pela polícia. Vizinhos e populares acompanharam a movimentação na rua. A brigada militar de Encantado prendeu um rapaz de 21 anos por tentativa de furto a um supermercado. Durante a madrugada desta segunda-feira, os policiais receberam denúncia de que havia um suspeito tentando entrar no estabelecimento localizado na rua Padre Anchieta, no centro. A guarnição foi até o local e deteve o homem, que já é conhecido pela prática de furtos na cidade. Conforme a brigada, segunda-feira fazia apenas quatro dias que ele havia sido liberado do presídio. Encaminhado para o registro do fato na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lagiado, ele foi novamente recolhido ao sistema penitenciário. E a próxima notícia só poderia acontecer mesmo no país do futebol. Um tumulto envolvendo apenados durante o horário de banho de sol foi registrado na manhã desta terça-feira, aqui no Presídio Estadual de Lagiado. De acordo com a chefia de segurança do presídio, os detentos da Galeria A jogavam futebol, quando a bola ultrapassou o muro e os apenados pediram para os policiais militares buscarem a bola. Em resposta, os servidores disseram que era preciso solicitar a equipe da Superintendência dos Serviços Penitenciários para buscar. Um dos presos teria jogado uma laranja na guarita da Brigada Militar. E em seguida, outros detentos começaram a arremessar pedras nos policiais. O pelotão de operações especiais da Brigada foi acionado e, junto à chefia de segurança, teve que agir na situação para conter os presos envolvidos. Os militares usaram disparos de borracha e granadas de efeito moral. Apesar do tumulto, não houve feridos e os detentos foram reencaminhados às celas. E na tarde de segunda-feira, uma guarnição da Brigada Militar prendeu um homem por furto qualificado a uma farmácia na área central de Lagiado. Por meio das características informadas, os policiais fizeram buscas e localizaram o suposto autor, que foi reconhecido pelas vítimas e conduzido à delegacia de polícia de pronto atendimento para a lavratura do flagrante. E as imagens realizadas pelas empresas concessionárias das rodovias poderão ser usadas como prova para multar motoristas infratores em rodovias. Veja com Leonardo Meira. Para a cancela abrir e o motorista seguir viagem, antes é preciso pagar o pedágio. Quem tenta passar sem pagar, comete infração grave prevista no Código de Trânsito, com multa de R$ 127,00 e cinco pontos na carteira. Nas rodovias Anchieta e Imigrantes, em São Paulo, o valor do pedágio varia entre R$ 1,60 e R$ 23,00, dependendo do trecho. Nessas imagens da concessionária que administra o sistema, dá para ver alguns flagrantes de motoristas que desrespeitam as normas. Até pouco tempo, a punição só era aplicada caso a evasão de pedágio fosse pega em flagrante por alguma autoridade de trânsito. Agora, o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, permite que vídeos e fotos registrados pelas câmeras de monitoramento das próprias concessionárias, sirvam como prova para aplicação das multas. Grande parte dos infratores que cometem evasão nas praças de pedágio, eles trafegam nas praças com velocidades incompatíveis. Então, as praças de pedágio são pontos de segurança viária, por isso que eles são até devidamente sinalizados para uma redução de velocidade. E esse excesso de velocidade por parte dos infratores causa um risco muito grande de acidentes. Levantamento da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias mostra que os casos em todo o país aumentaram 75% de 2013 para 2014, de pouco mais de 1 milhão para 1 milhão e 800 mil. No artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro existe uma punição para evasão de pedácios. O que muda? Antes era somente com a presença da autoridade de trânsito, ele teria que flagrar isso para fazer a autuação. Hoje, agora com essa portaria que saiu, pode ser aplicada também essa penalidade por sistema anometrológico, por vídeo monitoramento. Um acidente no final da tarde de domingo, no quilômetro 290 da BR-386, resultou na morte do agricultor Evandro Carlos Giroto, de 41 anos. Segundo informações da Polícia Civil de Pouso Novo, ele era condutor de uma motocicleta com placa de Pouso Novo, que teria sido atingida por uma Hyundai Santa Fé de Padambi, ao tentar atravessar a rodovia no sentido interior capital. Morador do interior de Pouso Novo, Giroto faleceu no local. A passageira e esposa dele, Magda, de 29 anos, foi levada em estado grave ao Hospital Bruno Born de Lagiado. Também foi encaminhada para atendimento médico a filha de 7 anos do casal que estava na caminhonete. Ela sentia dores em decorrência da pressão feita pelo cinto de segurança abdominal. O motorista, que não estava alcoolizado, e a esposa não se feriram. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pouso Novo. Também atenderam a ocorrência equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Polícia Rodoviária Federal. Uma menina indígena de apenas 10 anos foi abusada sexualmente na manhã deste sábado, na aldeia Caigangue e Coqueiro, em Linha Glória. A mãe teria localizado a vítima ferida, ocasião em que foi informada do estupro. Os pais comunicaram à Brigada Militar que compareceu ao local e socorreu a criança, levando-a junto com a mãe até o hospital. Foi constatada a necessidade de intervenção cirúrgica para estancar uma hemorragia. Os policiais militares relataram na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lagiado que não tiveram permissão para ingressarem na aldeia para deter o suspeito, um homem de 28 anos. Ele estava em prisão domiciliar na aldeia para tratamento de saúde e deveria ter se apresentado nesta segunda-feira, ao meio-dia, no presídio de Lagiado. Como não compareceu, ele já está na condição de foragido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil por meio do delegado José Romacir Reis. E o cacique, o Carlos Soares, esteve na Delegacia de Lagiado na manhã deste domingo acompanhado de outros caigães. Ele informou que não vai se opor à ação da Justiça e que fará o possível para que o suspeito se apresente e seja punido com rigor. Soares relatou ainda que não tinha mais isso o suspeito desde a noite de sexta-feira e que a conduta vai contra os princípios indígenas. Contrariou também o que os brigadianos teriam falado. Ele disse que a brigada não foi impedida de entrar na aldeia. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Luciano. A Assembleia Legislativa Gaúcha está decidindo se caça ou não caça o mandato do deputado Diógenes Barségio. Para quem não lembra, é aquele que foi acusado pelo seu ex-chefe de gabinete, o tal gato, de manter funcionários fantasmas e cobrar a devolução de parte dos salários de outros assessores, não fantasmas. Até aí nenhuma novidade. Ninguém mais se espanta com esse tipo de denúncia. Não foi a primeira vez e, infelizmente, se não mudarem essas formas de pagamento dos deputados e de destinação de suas verbas de gabinete, não será a última. A novidade no caso do deputado Barségio fica por conta daquilo que se poderia chamar de requinte de miudeza, pelo fato de ele determinar que se fizesse, ou não impedir que se fizesse, adulteração para mais nos odômetros dos carros ou do carro oficial de seu gabinete. Tudo para cobrar despesas indenizatórias, aquelas que têm que ser provadas, no caso, por quilometragem percorrida. Fosse num país sério, essa cassação seria automática, ou pelo menos mais rápida, até porque ele confessou os fatos. Fossem sérios todos os demais colegas desse deputado e ele certamente já teria renunciado na certeza da cassação. Mas como alguns deles podem ter problemas semelhantes, como, aliás, já visto em outros casos passados, a coisa vira um impasse. Ou por medo de que possa haver uma entregação geral do tipo bateu, levou, ou se for, levo muita gente comigo. Afinal, quem viu a reportagem da TV certamente vai lembrar que o funcionário da oficina que adulterava os velocímetros dos veículos afirmou com assustadora naturalidade que fazia aquilo direto, para muitos outros gabinetes. Essas maracutaias, essas manobras para desviar da fiscalização e engordar os ganhos dos parlamentares só vão acabar no dia em que deputados, senadores e vereadores tiverem um valor único para os seus gabinetes. Sem penduricalhos, sem diárias, sem quilometragens, sem passagens. É tanto e pronto. Daí o cara pode gastar como ele quiser. Se quiser ter 50 assessores, 10 carros, fazer turismo para onde e quando quiser, o problema é dele. Do contrário, como ocorre hoje, o problema vai continuar sendo nosso. Afinal, o dinheiro é nosso. E as caçações necessárias só vão acontecer quando os honestos superarem em número os não tão honestos. Quando, no dizer do sempre lembrado Rui Barbosa, os bons superarem os maus. Mas para isso, infelizmente, a gente ainda vai ter que esperar. Sentados. Até a próxima. A Univates, por meio do curso de História e Centro de Ciências Humanas e Sociais, realiza o Fórum Leituras Sociais a partir da Geografia, Ensino, Conceitos e Metodologias. A atividade ocorre quarta e quinta-feira, a partir das 5 da tarde, na sala 201 do Prédio 1. Podem participar acadêmicos vinculados ao Centro de Ciências Humanas e Sociais e demais interessados. A participação é gratuita. O evento busca discutir ensino, conceitos e metodologias da geografia na atualidade, relacionando elementos teóricos com a prática escolar. As atividades serão realizadas por meio de videoconferências ministradas em português e espanhol, organizadas em quatro momentos. As inscrições devem ser realizadas pelo site univates.br barra inscrições barra eventos. Mais informações podem ser obtidas com o Centro de Ciências Humanas e Sociais, na Rua Avelino Taline 171, ou pelo telefone 3714-7000. Médicos formados no exterior fizeram a prova do Revalida neste domingo. Os países que apresentaram o maior número de inscritos foram o Brasil, com mais de 2.300, Bolívia, com quase 800, e Colômbia, com 248. Veja com Rafael Gasparotto. Para atuar como médico no Brasil, o profissional formado no exterior precisa fazer uma avaliação para revalidar o diploma. O gaúcho Rafael Arruda cursou Medicina na Rússia e está fazendo as provas pela primeira vez. Ela não foi nenhum bicho de sete cabeças, mas ela também não foi fácil. Tem umas questões em que dá para errar, mas eu acho que ela foi bem elaborada e acho que, no geral, ela vai analisar bem sim a capacidade dos estudantes de conseguir atuar no Brasil como médicos. Embora ainda não tenha decidido se vai voltar ao Brasil, Rafael acha importante revalidar o diploma. Eu acho que é importante o estudante que tenha se formado fora, que seja brasileiro, revalidar no Brasil, em caso de decidir retornar algum dia. E também porque acho que trabalhando um pouco no Brasil, não importa o quanto, é uma experiência também muito grande para depois sair daqui e tentar ajudar de alguma forma em outro país. O boliviano Bruno Heredia fez Medicina em seu país, mas decidiu trabalhar aqui porque acredita que o Brasil oferece melhores condições de trabalho. A primeira causa acho que é pela remuneração econômica e a outra é porque tem um melhor trato com os médicos aqui que em outros países. Bruno pretende se especializar em cirurgia e acha importante que haja provas de revalidação de diplomas para médicos formados no exterior. Toda pessoa tem que ser avaliada em um momento para saber se é capaz de acercer a profissão, independente do país. Para revalidar o diploma, os examinandos devem demonstrar competência em cirurgia, pediatria, clínica médica, ginecologia obstetrícia e medicina de família e de comunidade. Neste domingo, os médicos fizeram avaliações escritas, com provas objetivas e discursivas. A segunda etapa serão as provas práticas, que estão marcadas para o mês de dezembro. A edição do Revalida deste ano recebeu mais de 4 mil inscrições, o que representa quase o dobro de inscritos em relação ao ano passado. A maior parte dos médicos que estão prestando o exame são brasileiros, seguidos pelos bolivianos, colombianos e cubanos. Cerca de 2 mil profissionais tentam revalidar diplomas obtidos na Bolívia, seguidos por formados em Cuba e na Colômbia. A Secretaria da Administração e Recursos Humanos está promovendo o curso sobre o regime próprio de Previdência Social Municipal. Será no próximo dia 12, das 8h30 da manhã até o meio-dia e das 1h30 da tarde até as 6h. Na Câmara de Vereadores, é destinado aos servidores municipais de estrela concursados e vai analisar questões pertinentes ao regime referentes ao Ministério da Previdência Social e ao trabalho do Tribunal de Contas do Estado. O curso objetivo é trazer uma visão macro das responsabilidades e fornecer instrumentos para que os servidores possam acompanhar e fiscalizar todas as etapas da gestão previdenciária. Os temas abordados serão os benefícios da criação do regime, a importância do cálculo atuarial, como obter os certificados de regularidade de Previdência, a política de investimento, a exigência da contabilidade pública e previdenciária e a auditoria do Ministério da Previdência Social e Tribunal de Contas do Estado. Os ministrantes serão Eduardo Pereira Pinto, especialista em mercado de capitais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Leonel Luca Garcia, administrador de empresas e especialista em mercado de capitais interessados em participar, devem contatar com Silvio Schilling pelo telefone 3981-1253. Chupetas e mamadeiras customizadas serão proibidas pelo Inmetro. Os estabelecimentos em que forem encontradas irregularidades estarão sujeitos a multas que variam de R$ 100 até R$ 1 milhão e meio. Veja com João Pedro Neto. Mamadeiras e chupetas são artigos de primeira necessidade para quem tem filhos pequenos. Aquele tipo de objeto quase indispensável e que volta e meia precisa ser substituído. Tem que trocar porque senão fica sujeira, bactéria, só a esterilização não adianta. Tem que estar sempre trocando de tempo em tempo. Eu troco, sempre troco. Ele já está nascendo o dente, aí ele corta os bicos todos. Mas esses produtos são daquele tipo que os pais devem prestar atenção na hora da compra, para não terem dor de cabeça. Um dos detalhes é observar se não são feitos com o bisfenol A, substância proibida nas mamadeiras, por exemplo, pelo risco de ser tóxica. Mamadeiras, chupetas e bicos devem ser certificados pelo Inmetro para serem vendidos e devem ter um selo como esse daqui, que atesta que o fabricante seguiu todas as normas técnicas. Essa regra já vale há algum tempo. E agora o Inmetro proibiu a fabricação, importação e venda de produtos como esses que sejam customizados, ou seja, que tenham as características originais do produto certificado alteradas. Prática que vem acontecendo, segundo esse funcionário de uma loja especializada. Tem mamães que colocam lantejoula, as estraxas, outras colocam bichinhos colados a essas chupetas. São produtos que são afixados a esses materiais, que são tóxicos, que descolam, podem acontecer da criança engolir, ficar intoxicada. Muitas das vezes o customizador simplesmente retira o produto da embalagem, faz, coloca lá, cola os enfeites, cristais em geral, recoloca o produto na embalagem e ele está enganando o consumidor, porque ele está usando um produto certificado, embalado por alguém que fez aquilo devidamente autorizado, devidamente comprometido com o regulamento, e na medida que ele autorou o produto, ele introduziu em segurança naquele produto. Com o objetivo de fortalecer a pesquisa no ramo da erva mate, a Secretaria de Turismo de Ilópolis realiza nos dias 12 e 13 o 2º Congresso Estadual de Sustentabilidade da Cadeia da Erva Mate, dentro da 7ª Turismate. O evento contará com painéis e palestras sobre inovação e tecnologia na área, e a importância da planta para a saúde. A expectativa da organização é de que 900 a 1.000 pessoas participem da ação que será realizada no auditório do Parque do Ibama. O público-alvo são produtores rurais, mateicultores, ervateiros, membros de entidades representativas do setor, autoridades municipais, estaduais, nacionais e estrangeiras. Somente do Paraguai é aguardada uma delegação de 32 pessoas, formada por membros do Centro Yerbateiro Paraguaio, integrantes do Ministério do Turismo, produtores ervateiros, além de professores e alunos da área. O país é produtor da erva mate, assim como a Argentina, de onde virá a diretoria do Instituto Nacional da Erva Mate. Os especialistas argentinos têm como objetivo ampliar o debate e conhecer as formas de produção da planta aqui no Brasil. O professor e pesquisador da Universidade Nacional do Uruguai, o Nelson Brassesco, será o representante do Uruguai no evento. Ele realizará uma das palestras do Congresso, quando falará sobre os benefícios da erva mate para a saúde. O embelezamento da cidade já é feito há mais de um mês para recebê-los. Os hotéis estão com as vagas praticamente esgotadas em Ilópolis. E o Pronatec registra mais de 8 milhões de matrículas em 4 anos. Veja com o Leonardo Meira. Para quem é leigo no assunto, tantas peças assim são um verdadeiro mistério. Mas Gilberto sabe colocar tudo em ordem e deixar o veículo funcionando direitinho. Durante quase 6 anos, o Gilberto trabalhou como auxiliar de mecânico nessa oficina que fica no Jardim Iva, aqui na zona leste da capital paulista. Mas desde criança, o Gilberto, além dos carros, também tinha uma outra paixão, né Gilberto? Ah sim, é verdade. Sempre gostei muito da parte da eletricidade, né? Foi uma paixão minha que eu venho trazendo ela desde criança, sempre mexendo, sempre querendo arrumar uma tomada em casa, trocar uma lâmpada. E aí, com o decorrer do tempo, passou os anos, e eu fui me aperfeiçoar. Procurei um curso no Pronatec. Fiz o curso durante 3 meses, foi um curso rápido, né? Mas que me deixou bastante inteirado do assunto eletricidade. Ele estava me contando que aqui na oficina, ele ganhava por cada reparo que ele fazia nos carros. E depois, agora, a renda dele triplicou, né Gilberto? Ganhava aqui na oficina, por volta de mil reais. Fazendo reparos elétricos, ou mesmo instalações elétricas, eu chego a tirar 3 mil reais por mês. Inclusive, agora há pouco, o Gilberto recebeu uma ligação, e a gente vai acompanhar um trabalho dele aqui perto da oficina, tudo bem? Tá ok, vamos lá. Quem ligou para o Gilberto foi a Helenice. Precisava instalar uma luminária na cozinha da casa da família. Conheci ele através de uns pequenos reparos que eu precisava fazer na casa dos meus pais. Assim que ele começou a iniciar lá, eu adorei o sistema dele, muito cauteloso, muito atencioso. Você acha que realmente vale a pena a pessoa que está interessada a fazer o Pronatec, mudar de profissão, melhorar de vida? O Pronatec, ele te encaminha para o que você realmente quer. Então, se a pessoa estiver realmente querendo fazer um curso, procure o Pronatec, que vale a pena. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, foi criado pelo governo federal em 2011. Oferece cursos técnicos com duração mínima de um ano para quem já concluiu ou está matriculado no ensino médio. E também cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional com duração mínima de dois meses para trabalhadores, estudantes de ensino médio e beneficiários de programas federais de transferência de renda. A Secretaria Municipal da Agricultura de Estrela estima vacinar 7.500 bovinos de até 24 meses contra a febre afitosa. A segunda etapa da campanha teve início nesta terça-feira, quando foram imunizados animais na localidade de Arroio do Ouro, na propriedade de Rogério Roque Raichert, até a de Valdemar Bar, incluindo a Travessa da Saibreira. Para a melhor execução do serviço, a Secretaria solicita que os proprietários permaneçam em casa no dia da aplicação da vacina e deixem os animais presos. O custo de cada dose é de R$ 2,00, sendo que o deslocamento e a aplicação serão custeados pela Secretaria Municipal da Agricultura, que tem três equipes atuando, e inspetoria veterinária. Ainda esta semana serão vacinados animais em mais cinco localidades. Nesta quarta-feira, em Arroio do Ouro e Figueira, a partir da propriedade de Valdemar Bar até a barragem. Na quinta-feira, em toda a comunidade de Delfina. E na sexta-feira, em São Luís e São João, abrangendo todas as localidades. Nos dias 9 e 10, no prédio 7 da Univates, ocorre a segunda edição do seminário Vida Mais Viva Sem Álcool. O tema deste ano é o conhecimento como ferramenta para a prevenção. O objetivo do evento é reunir especialistas das áreas do direito, justiça, área médica, antropológica, psicológica, professores, alunos e representantes da comunidade em geral, com a finalidade de debater e promover o conhecimento multidisciplinar dos agravos que a bebida causa às crianças e adolescentes. Também está nas metas a apresentação das iniciativas, ações de prevenção e conscientização das comunidades. O seminário vai trabalhar com três eixos temáticos, educação, saúde, segurança e justiça. Para o dia 9, a programação prevê às 7 da noite o credenciamento dos participantes, recepção e apresentação artística com Lucas Brolesi e vocal em cena. No dia 10, estaremos lá com os representantes do Jornal Informativo para mediar a primeira rodada de atividades com o tema O comportamento dos jovens no Vale do Taquari 2014 e 2015. O que eles pensam e como eles agem. O palestrante é o professor do curso de administração da Univates, Gerson José Bonfadini. O evento é direcionado a estudantes e educadores das escolas de ensino fundamental e médio, públicas e privadas e organizações não governamentais de lajeado. A coordenação é da equipe diretiva do programa Vida Mais Viva ou Vida Mais Viva e Centro Universitário Univates. Estão disponíveis 250 vagas. Informações pelo telefone 3714-7000 ramal 5204. E com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população, o programa Mesa Brasil Sesc dos Vales do Taquari e Rio Pardo promove em parceria com o Lions Club mais uma campanha Amigo do Mesa em estrela. No próximo sábado, a ação recolherá doações de alimentos não perecíveis em dois supermercados de MEC, em um supermercado STR e no mercado Esquinão. Tudo que for arrecadado com a ajuda da comunidade será destinado às instituições da própria cidade, já cadastradas no Mesa Brasil. O programa é uma rede permanente de solidariedade que atua desde novembro de 2003 aqui no Rio Grande do Sul. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntárias. Mais informações podem ser obtidas junto ao Sesc Lajeado, na rua Silva Jardim 135, pelo telefone 3714-2266. E veja como será a quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Começando a semana na sua companhia e com a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul e o Vale do Itacoari nesta quarta-feira. E nesta quarta-feira o sol retorna a fazer companhia da população aqui na região centro do estado. Essa massa de umidade perde um pouco de força e o sol aparece em períodos intercalados. Não vai ser um solaço para dar insolação, mas também não vai ser uma chuvarada de causar enchente. Vai ter um pouquinho de tudo. Sol, nuvens e chuva. A chuva não é, não são volumes significativos. Para Lajeado a estimativa é de 9 milímetros apenas. É aquele chuvisco que sai, daqui a pouco vem o sol de novo e esse clima ele tende a permanecer assim pelo menos até quinta-feira. Aí o tempo muda e se Deus quiser, no fim de semana pode ser que tenha mais sol e menos umidade. Mas vamos ver como ficam as temperaturas nesta quarta-feira aqui na região. Lajeado, dia amanhece com sol, mas pode chover a qualquer hora do dia. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima chega aos 23 graus. Na cidade de Estrela também, o dia amanhece com sol e nuvens, mas a chuva aparece durante o dia. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima alcança os 21 graus nesta quarta-feira em Estrela. Este foi então o Boletim do Tempo. Nós retornamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. E o Balé Nacional da Rússia desembarca em Lajeado no próximo dia 16 de novembro, às 8h30 da noite, no Teatro da Univates, para apresentação, esta inédita no Brasil. Irão apresentar os melhores momentos de O Quebra-Nozes, A Bela Adormecida, Espartacos, Cinderela, Carmen, Romeu e Julieta, Lago dos Cisnes, Xerazade, Corsário, Tarantela, Don Quixote, Bolero de Ravel. O diretor Augusto Estevanovitch convidou grandes talentos do balé russo para esta segunda rodada da programação. Representando os grandes teatros da Rússia, estarão em turnê pelo Brasil os solistas premiados em grandes festivais. Diversas capitais brasileiras receberam desde 2013 diferentes montagens russas do balé clássico e contemporâneo, espetáculos aplaudidos e muito apreciados em vários países do mundo. Estevanovitch tem como objetivo popularizar a dança clássica internacional aqui no Brasil. E para isso, conta com apoio de diretores e produtores de vários teatros da Rússia. Os ingressos iniciam com valor de R$ 60,00 em meia entrada. E no sábado pela manhã, as pessoas foram acolhidas ao som do violino da jovem confirmando a Helena Waller. Ao entrarem na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Lajeado, um vídeo com imagens da Alemanha foi projetado para que as pessoas conhecessem e lembrassem o local onde ocorreu a reforma luterana. Os membros ainda puderam apreciar uma exposição de obras de Martim Lutero no original alemão, traduzidas para o português e inglês. Essa foi a 15ª celebração da reforma realizada pela Igreja Evangélica e também a Igreja Evangélica Luterana no Brasil e a de Confissão Luterana. O evento contou com a participação de corais. Com o tema Reforma Luterana, um marco na história da humanidade, o pastor Hardy Brandenburg de Novo Hamburgo foi o palestrante da manhã. Ele contou que o tema escolhido foi a partir da referência e redescoberta daquilo que o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias proclamava nas comunidades. O pastor Luiz Sivers conta como foi o dia para reunir e celebrar porque os membros da Igreja de Confissão Luterana e Igreja Luterana são herdeiros da reforma e do movimento do século XVI que deixou transformações na área religiosa e eclesiástica para a sociedade da época, deixando uma mudança não só na Alemanha, mas para toda a Europa e o luteranismo. Este foi o Redação Informativa desta terça-feira, 3 de novembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta quarta, seis e meia da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br Redação Informativo Oferecimento Frucicola Descubra esse sabor Unimed Cuidar de você Esse é o plano Se crede Gente que coopera cresce E Lojas Dulhos Aqui é fácil estar na moda TV Informativo Aqui o Vale se vê